Olá! Hoje vou estar ensinando a vocês que está sofrendo com travamentos, no Roblox. Bom, tudo o que vocês vão precisar está na descrição. Sem enrolação, vamos para o tutorial. Vamos abrir o hibernato. Vamos clicar em aplicativos do sistema. O meu está habilitado, pois já uso o aplicativo faz tempo. Agora vamos clicar nesse ícone. Ele vai parar todos os aplicativos que estão sendo usados. Agora vamos está indo nas configurações do celular. Vamos procurar por opções do desenvolvedor. Ache a opção do viver gráfico. Agora procure por Roblox. Vamos está deixando na última opção. Vamos procurar por limites de processamento de segundo plano. Vamos procurar por limites de processamento de segundo plano. Vamos está deixando em dois limites em segundo plano. Ou seja, se eu abrir mais uma janela, a minha última vai estar fechando. Vamos está procurando por assistência do aparelho em bateria. Vamos clicar em memória. Clique em RAM Plus. Aqui vamos está deixando em quatro. Agora vamos limpar memória RAM. Vamos clicar em 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 memória RAM. Aqui o seu vai está inutilizado, vocês deixem não restrito. Aqui vamos limpar o cache toda vez que for jogar. Vamos procurar por opções do desenvolvedor. Vamos até a parte de largura mínima e vamos deixar em um. Aqui foi para 320, pois é o máximo que meu celular aguenta. Agora vou estar explicando para que serve isso. Quanto mais aumentar, mais detalhes vai renderizar no jogo e vai ter muita perda de FPS. Se deixar no menor possível vai renderizar menos detalhes, mas vai ter muito mais FPS. Cancete. Cancete. Tchau, tchau.